O momento é que o árbitro dá muita liberdade, né? E deixou ele apitar, ele logicamente era pra ter dado o cartão no primeiro lance com o Flávio lá, que é o que o Tobi tinha que tomar o cartão, ele não deu o cartão. Aí no lance seguinte ele dá o cartão, ou para a foto e mostra um dedo que deu a primeira, quer dizer... Então, chegou no Flávio, chegou no Bala, que expulsou o jogador. Se cair, se a foto eu vou expulsar. Então, o jogador chega no vestiário, usa esse artifício e isso nos prejudica. Eu que tanto é no gerir a arbitragem aí, dando moral, dando força, acreditando que ainda confia na arbitragem, né? Sei que ela vai melhorar, tá melhorando, mas algumas coisas no aspecto aí de disciplinar essa parte aí é uma coisa que não atrapalha todo o nosso trabalho. Sérgio, nesse mesmo estádio do ano passado, Santa Cruz era líder do campeonato, estava numa posição bem favorável. O que você acha que falta ao time desse ano? Algo que existiu no ano passado? Olha, nós não podemos esquecer o passado, né? Hoje nós, o passado é passado, nós temos que pensar é o agora. O agora, nós temos duas equipes na Série A, que é o Nauco Sport, com recurso, com investimento, com estrutura, né? Nós não temos, nós temos que trazer jogadores dentro da nossa realidade. Então, isso aí é uma diferença muito grande. E acho que nós vamos ter dificuldade e adversidade até chegar dentro do quadrangular. Depois do quadrangular é um outro campeonato. Então, a mesma situação que nós tivemos no ano passado, só que nós arrancamos. E agora não, nós vamos ter que arrancar no segundo turno para se afirmar, ter uma alta afirmação no G4. Sérgio, você reclamou demais dos problemas de finalização do seu time. E a gente tem visto a defesa falhando muito, como hoje. Você concorda que a defesa também está precisando de um trabalho específico? Eu acho que nós estamos precisando de um trabalho específico e na parte defensiva, do meio e no ataque. Nós não estamos tendo tempo de trabalhar. Não é só eu, não. O Nauco está reclamando, o Sport está reclamando. As contusões estão acontecendo. Hoje nós temos seis jogadores que estão fora, que eram titulares, né? E outros jogadores estão tendo que botar aí o G1, os mal-condicionados, o Bala está fora de forma. Quer dizer, a maioria dos jogadores estão com problema, tivemos que fazer submissão no intervalo, às vezes por questão física. Então, essa diversidade, essa dificuldade, nós vamos conviver. Ela só vai ser sanada, eu acredito, que depois do terceiro jogo, do segundo turno, acho que a gente vai poder contar com todo mundo. Sérgio, um dia de quem marca, outro de quem é marcado. Hoje foi o dia do Marcelinho e do Paraíba, por quê? Eu acho que nós não podemos dar liberdade, né? E a gente neutralizou, mas deixamos o adversário em alguns setores penetrar e ter facilidade, como chegou. E acho que nós, do Clássico, são detalhes, né? E o detalhe é não errar. E nós erramos no lance do contra-ataque, cruzamento. Nós marcamos o ataque, não marcamos a bola. E no segundo lance, no segundo gol, né? Que a bola bateu na veste, sobrou para o Marcelinho. O terceiro foi um contra-ataque. Então, quer dizer, eles tiveram três, três, quatro, cinco contatos, fizeram três. Nós tivemos, acho que, três oportunidades, fizemos uma. Então, na realidade, tem dia que, no todo, no geral, o esporte foi superior. Foi o time mais equilibrado. E o nosso, tivemos três jogadores luscos. Então, na realidade, não tivemos o controle, o equilíbrio do jogo.